Tem problema, mas também tem solução. Tem problema resolvido por intermédio do balanço geral. Na terça-feira nós mostramos aqui uma bronca de moradores da região dos apartamentos lá do bairro 17 de Maço, aqui em Aracaju, na zona de expansão. Muito lixo espalhado pela localidade. No mesmo dia, as equipes da Insurbe estiveram lá no local, recolheram toda a sujeira e ainda a Insurbe fez o serviço de capinagem. Então está aí mais uma bronca resolvida e a gente apela também para que os moradores não joguem lixo pela janela, não joguem lixo na rua, porque de acordo com a prefeitura, a coleta de lixo é feita de forma regular. Então se tem coleta de lixo de forma regular, não há nenhuma necessidade de você estar jogando lixo pela janela do seu apartamento. Olha como eu...